E cada verso meu será pra ti Exatamente no lugar onde você está emitindo o I, onde você deve finalizar o A I, A, eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Acho que eu vou te amar também. Obrigado. Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada desfigida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra ti dizer Que eu sei que vou te amar por toda minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou te amar 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 Que maravilhoso. Quanta emoção nesse palco. Você cantou com coração essa. Você pensou em alguém, né, Eli? Gente, as pessoas que eu amo, minha família, a gente pensa nisso, né? Por toda a vida eu vou amar E acho que cada um tem uma história, sua família, seus parentes, um amor, um grande amor Nossa, que lindo Foi uma das nossas melhores Ana Carolinas que vieram aqui Já vieram algumas Você foi, tava lá o comentário Uma das melhores que vieram, que já veio aqui no Máquina, foi você Eu fico feliz porque assim, como fã da Ana Carolina Eu fiz de tudo pra representar bem todos os fãs Pessoas admiradoras, um beijo Ana Carolina Obrigada, muito obrigada Sensacional, Nelly Você arrasou Muito obrigada por jorrar Essa emoção toda aqui nesse palco E falar de amor que é sempre muito bom Obrigada, viu, Nelly Muito obrigada